Você pode receber R$ 11.669 do INSS e nesse vídeo eu vou te contar como isso vai ser feito, quem vai receber, quando será pago, tudo isso e muito mais. Para isso, você precisa assistir o vídeo até o final. Te garanto que você vai sair informado. Eu sei que por ser um valor alto, muitas pessoas podem ficar assustadas e pensar que é golpe, que é alguma fake news que estão fazendo, mas não. Então, vou te mostrar sobre esse pagamento e apresentar os principais detalhes disso tudo agora. Antes de explicar sobre esse valor, eu preciso falar rapidamente do 13º salário, que é um assunto que tem a ver com isso, pois surgem dúvidas sobre como funciona esse benefício, especialmente para aqueles que recebem acima do salário mínimo. O valor adicional, muitas vezes simbólico, torna-se tema de discussão e curiosidade entre os beneficiários. O 13º salário é um direito assegurado para os trabalhadores no Brasil, estendido também para os aposentados e pensionistas do INSS. Portanto, representa uma parcela adicional, paga uma vez ao ano, geralmente no final do ano, e equivale a um salário mensal do benefício. No entanto, para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, há alguns detalhes no cálculo e na distribuição desse adiantamento. Um dos pontos de destaque é o valor de R$ 11.679,00, que muitas vezes é alvo de questionamentos e dúvidas. Esse valor é destinado para aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo e representam uma parcela proporcional do 13º salário. Ele é parte integrante do adiantamento desse benefício e pode fazer diferença no orçamento de muitos beneficiários. Para compreender melhor o adiantamento do pagamento do 13º salário do INSS em 2024, é necessário entender como é o cálculo desse benefício. O valor máximo do INSS, que serve como base para esse cálculo, é de R$ 7.786,00. Dessa forma, metade desse valor é utilizado como base para o adiantamento, resultando em R$ 3.893,00, que é a primeira parcela do 13º. A partir desse valor, é feita a distribuição proporcional do adiantamento para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, resultando nos R$ 11.679,00 mencionados. É importante esclarecer que o adiantamento do 13º, no valor de R$ 11.679,00, é destinado para beneficiários do INSS que recebem acima do salário mínimo. Essa medida pretende garantir que todos os aposentados e pensionistas tenham acesso a uma parcela desse benefício, independentemente do valor mensal de seus benefícios. Assim, mesmo que represente uma fração do total, esse adiantamento é uma forma de inclusão e equidade entre os beneficiários do INSS. Pode ter um impacto significativo no orçamento de muitos aposentados e pensionistas. Afinal, a quantia adicional pode ser utilizada para despesas extras, investimentos ou até mesmo para a realização de algum desejo pessoal. Cada beneficiário pode decidir como empregar esse recurso da melhor forma possível, levando em consideração suas necessidades e prioridades financeiras. O pagamento do 13º salário do INSS 2024 para os aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo é uma medida importante. Afinal, visa garantir a todos os beneficiários o acesso a uma parcela desse benefício. Ele representa uma parte proporcional do 13º e pode fazer diferença no orçamento de muitos beneficiários. É essencial que os beneficiários estejam cientes desse pagamento do 13º salário do INSS em 2024 e saibam como o utilizar da melhor forma possível, considerando suas necessidades e prioridades financeiras. Como encontrar minha data de recebimento do benefício? As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, sendo que os pagamentos para benefícios de até um salário mínimo ocorrem em datas distintas, em comparação com os depósitos destinados para os beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional. Para descobrir a data de recebimento, é necessário verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se um cartão possui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tracinho, 0, o dígito final considerado é o 9. Os beneficiários com histórico de recebimento seguem o padrão habitual de data de pagamento. Consulta ao extrato do INSS. O extrato do INSS pode ser consultado através do aplicativo do órgão e do site Meu INSS. Basta realizar o login com a conta gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal. Tanto no aplicativo quanto no site, o segurado pode verificar informações cruciais, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além de agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados com os benefícios da Seguridade Social. O décimo terceiro salário ajuda a manter o orçamento em equilíbrio. Como os aposentados geralmente têm uma renda fixa mensal, o dinheiro extra permite cobrir despesas extras que podem surgir. Em resumo, o décimo terceiro salário é de grande importância para os aposentados, pois proporciona a eles a oportunidade de realizar sonhos, manter o orçamento equilibrado, reconhece seu esforço ao longo da vida e contribui para o bem-estar econômico de todos. Portanto, esse benefício é uma conquista que deve ser valorizada e aproveitada da melhor forma possível pelos idosos. Fala nos comentários como você vai gastar esse pagamento extra. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Aqui no canal estamos sempre trazendo informações importantes para os idosos, aposentados e pensionistas. Por isso, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri